Grandes meta-análises com centenas de estudos mostraram que a psicoterapia e a farmacoterapia são eficazes no tratamento da depressão. Muitos clínicos e pesquisadores também advogam que a combinação dos dois é mais eficaz do que qualquer um deles isoladamente. Mas como é que se dá a interação entre psicoterapia e farmacoterapia? Teoricamente, existem três maneiras. Primeiro, pode não haver interação alguma. Nesse caso, os efeitos de ambos são completamente independentes um do outro, o que significa que o efeito do tratamento combinado é simplesmente a soma dos efeitos da psicoterapia mais os efeitos da farmacoterapia. Segunda possibilidade, o uso de antidepressivos pode reduzir os efeitos da psicoterapia. Por exemplo, poderia haver um efeito teto, resultando em uma redução dos efeitos globais da psicoterapia. E terceiro, o uso de antidepressivos pode potencializar os efeitos da psicoterapia. Segundo essa hipótese, os pontos fortes de cada modalidade são promovidos durante o tratamento combinado, enquanto os pontos fracos de cada modalidade são minimizados. Os autores desse artigo procuraram examinar qual das três possibilidades deve ser a correta. Eles realizaram meta-análises de efeitos aleatórios de ensaios randomizados comparando psicoterapias para depressão em adultos com condições de controle. A proporção de usuários de antidepressivos foi usada como preditor do tamanho do efeito em uma série de análises de meta-regressão, ajustando-se para moderadores relevantes, como tipo de grupo de controle e gravidade basal. Chegaram então a incluir 300 ensaios clínicos randomizados, com mais de 350 comparações entre tratamento e controle, com mais de 32 mil participantes. O principal tamanho de efeito da psicoterapia foi G igual a 0,71, com alta heterogeneidade. Não foi encontrada associação significativa entre a proporção de usuários de antidepressivo e o tamanho de efeito. O P foi 0,07. Mas os pesquisadores encontraram uma associação significativa com alguns outros preditores, incluindo o tipo de grupo de controle e o risco de viés. Por fim, eles observaram que o uso de antidepressivos foi associado a maiores taxas de resposta nas condições de controle, mas não aos efeitos relativos dos tratamentos em comparação com grupos de controle. Ou seja, eles concluem que os dados levam ao apoio da ideia de efeitos independentes da psicoterapia e da farmacoterapia, o que é uma boa notícia do ponto de vista clínico. Aparentemente, os pacientes podem iniciar a psicoterapia e não precisam ter medo de que os efeitos da terapia sejam menores quando usam antidepressivos. Outros estudos estabeleceram que o tratamento combinado é mais eficaz do que a psicoterapia ou a farmacoterapia isoladamente, mas os pacientes podem preferir começar com um desses tratamentos em vez de começar imediatamente com a combinação. Nesses casos, é bom saber que o novo tratamento também será eficaz, condenciado posteriormente e em combinação com o outro. Infelizmente, os dados não permitem examinar tipos específicos de antidepressivos, porque os estudos normalmente relatam apenas o uso geral de antidepressivos, sem detalhes. Os dados também não permitem verificar a qualidade da farmacoterapia. Os autores apontam que, na maioria dos estudos, os participantes já usavam antidepressivos antes do início do ensaio e tomavam uma dose estável. Isso significa que a constatação de não interação pode não ser válida quando os pacientes iniciam os dois tratamentos ao mesmo tempo, ou iniciam primeiro a psicoterapia e depois os antidepressivos. O estudo também se limitou a análise dos efeitos de curto prazo do tratamento e não aos resultados de acompanhamento a longo prazo. Provavelmente, isso foi devido ao grande número de ensaios e ao grande esforço que isso exigiria. Também, o estudo não menciona qual tipo de psicoterapia seria a mais indicada junto com a farmacoterapia.